Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer o sal refinado em casa. Então a gente vai pegar o sal grosso, sal de churrasco e colocar aos poucos no liquidificador. Vou colocar um pouco aqui e a gente vai batendo aos poucos e vamos coar. E já está batido o nosso sal. Agora a gente vai coar. Olha, ele fica coladinho lá no fundo. A gente vai coar. Vou dar uma balançadinha aqui. Gente, esse sal grosso disse que é o melhor sal, melhor do que o sal refinado. Falaram que o sal refinado contém areia e vidro. Então os médicos recomendam comer o sal grosso ou o sal mineral. Agora a gente volta a bater de novo. Aqui, o sal já refinadinho. Agora vou voltar a bater mais uma vez. Vou colocar mais um pouco de sal. Vou enfiar no braço na frente da câmera. Aqui, eu dei mais uma batida. Agora vou coar mais. E aqui está o sal refinado feito em casa. É só pegar o sal grosso, a quantia que você quiser fazer. E vai batendo aos pouquinhos que anda. Então, o resultado é esse. Sal refinado. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da dica do sal refinado em casa, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.